Boa tarde a todos os participantes e membros do painel. Muito obrigada por estarem aqui neste webinar organizado pelo Instituto Interamericano para a Pesquisa da Mudança Global junto com a Escola Superior Politécnica do Litoral e a Universidade do Vale da Guatemala. Este webinar é sobre os co-benefícios da adaptação e mitigação na América do Sul, sobre as mensagens principais do sexto relatório do IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. Eu sou Luísa Caldeiro, assistente de desenvolvimento e capacidade do IAI. Lembrem que temos estabilitada a opção de interpretação simultânea, inglês, espanhol e português. Este webinar também está sendo gravado e estará nas nossas redes, no canal do YouTube e nas nossas redes sociais. Agora vou passar a palavra à minha colega Ana Stuart Ibarra, diretora científica do IAI. Ana, muito obrigada Lucia, sejam bem-vindos, bem-vindas a este evento de hoje. Quero agradecer primeiro ao nosso moderador e aos membros do painel destacados que estão conosco para compartilhar suas experiências no último relatório do IPCC com foco nos co-benefícios da adaptação e mitigação para a mudança climática. Na terça-feira tivemos um evento parecido, mas com enfoque na América Central e no Caribe. Este é o segundo evento e este começa o que vai ser uma série de atividades que o IAI realizará para poder compartilhar informações muito importantes sobre este relatório do IPCC lançado recentemente. Quero apresentar o moderador de hoje. É uma honra apresentar o doutor Edwin Castellano Lopes, moderador do IAI. Ele é diretor do Observatório Econômico Sustentável do Instituto de Pesquisas da Universidade del Valle da Guatemala. Até abril de 2020, foi decano desse Instituto de Pesquisas e até 2017 foi diretor do Centro de Estudos Ambientais e de Biodiversidade da Universidade del Valle. O doutor Castellanos tem um doutorado em Ciências Ambientais da Indiana University e um mestrado em Química Analítica de Michigan State University. Participa no painel intergovernamental da mudança climática como autor principal, coordenador no sexto relatório mundial da IPCC, no capítulo de Vulnerabilidade e Adaptação para a América Central e do Norte. Isso inclui a governança e o tratamento dos recursos naturais, particularmente florestas e água. Entre seus reconhecimentos pelo seu trabalho científico, contam a Medalha Nacional de Ciência e Tecnologia, recebida em 2016. Além disso, foi presidente do Comitê Assessor Científico do IAI. Muito obrigada, Edwin. Muito obrigada, Ana, por esta apresentação. Obrigada ao IAI por este convite. É uma honra para mim estar hoje moderando este evento, no qual vamos falar sobre os co-benefícios da adaptação e da mitigação na América do Sul, com base no recente relatório do IPCC que foi publicado. Para mim é um prazer e uma honra poder moderar este evento com três cientistas sul-americanas de destaque, a quem eu aprecio muito também como amigas. Então, sem mais, eu gostaria de começar com a apresentação da primeira palestrante, que está conosco aqui, da Argentina, a doutora Inês Camilhoni, e que tem um doutorado em Ciências da Atmosfera pela Universidade de Buenos Aires, UBA. Ela é professora associada no Departamento de Ciências da Atmosfera e dos Oceanos da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, UBA. Também é pesquisadora do CONICET, no Centro de Pesquisas do Mar e da Atmosfera. Diretora de mestrado em Ciências Ambientais na UBA, membro do Conselho Acessor Científico do IAI, e também, claro, autora do sexto relatório do IPCC, no Grupo de Trabalho 1. Inês, então, hoje estará falando sobre as descobertas desse relatório do Grupo 1 para a América do Sul. Seja muito bem-vinda, Inês, passo a palavra para você. Muito obrigada, Edwin, pela apresentação. Ana e Lucia, pelo convite para participar neste webinar. Vou compartilhar uma apresentação que talvez sirva como uma introdução para o assunto. Vai um pouco além de alguns dos resultados apresentados no Grupo 1 de trabalho do IPCC relacionados com as bases físicas da mudança climática, gerando informações de sustento para as análises de impacto, vulnerabilidade, adaptação e como interagir depois com a mitigação. Um dos primeiros resultados, um dos mais contundentes apresentados no relatório do IPCC, tem a ver com o fato de que, claramente, a mudança climática está afetando todas as regiões da Terra, de maneiras diferentes. Estamos falando sobre o que tem a ver com as mudanças de temperatura, precipitações, padrões de circulação do ar, a temperatura da superfície do mar, na ocorrência de eventos extremos de muitas dessas variáveis. Mas, basicamente, o que nos diz é que não há um lugar na Terra onde a mudança climática não esteja sendo sentida de forma evidente. Uma maneira de representar esses resultados e essas descobertas do Grupo 1, do Grupo de Trabalho 1 do IPCC, pode ser visto neste mapa que vocês estão vendo, que já faz parte do relatório apresentado também pelo Grupo 2 de Trabalho, relacionado com o impacto e a adaptação para representar graficamente dentro da América do Sul e das sub-regiões em que o IPCC trabalha e já trabalhou neste relatório. Este mapa inclui não só a América do Sul, mas também a América Central, mas indica como em cada uma dessas diferentes regiões existem diferentes ameaças impostas pela mudança climática. E essas ameaças já estão sendo vistas aqui em relação ao grau de confiança, por exemplo, a respeito dessas ameaças, especialmente referindo-se ao fato de que as ameaças estão aumentando ou diminuindo ou que podem ocorrer eventos que fazem que elas aumentem ou diminuam. Neste momento, as ameaças consideradas estão ligadas à temperatura, e não só com a temperatura média, mas também relacionadas aos extremos de temperatura. Também consideram-se a ocorrência de frios extremos, ondas de frio, mudanças nas precipitações, e não são valores médios de precipitação, mas sim de precipitação extrema. Eventos de seca ou de inundações que possam dar lugar a desmoronamentos, ocorrências de incêndios, mudanças no vento e também mudanças associadas, relacionadas ao nível do mar. Não vou aprofundar em cada uma dessas regiões ou ameaças, mas se viramos assim em grandes traços, vemos que o que domina é a cor roxa na maior parte das regiões, e isso indica aumentos, especialmente aumentos comuns no aumento da temperatura, ou seja, na temperatura média e nos extremos de temperatura, indicando que o calor constitui claramente uma ameaça para toda a nossa região da América do Sul, especialmente e também nas precipitações. Há mudanças que são significativas em algumas áreas da América do Sul, com tendência não só a aumentar as chuvas, mas também a ocorrência de extremos nas precipitações associadas a inundações, como no sudeste da América do Sul, região identificada com a sigla SES. Em contraposição, podemos ver na região central do litoral do Pacífico, um processo oposto que tem a ver com a tendência, grande tendência para a redução das precipitações e ameaça que isto implica no aumento da ocorrência de eventos de secas. também ameaça de riscos de incêndios em muitas das regiões da América do Sul. E aqui só estão sendo resumidos os casos relacionados às observações, mudanças observadas com um alto nível de confiança. Se formos agora para a frente, podemos ver que essas mudanças observadas no futuro e no contexto de aumento da temperatura global também vão continuar sendo aprofundados de alguma forma. Isso se reproduz em um mapa parecido, onde já podemos ver as mudanças projetadas em um horizonte temporal, não muito distante, associado a um aumento da temperatura da Terra da ordem de 2 graus centígrados. O que vemos que, novamente, aqui o domínio da cor roxa, que tem a ver com o aumento da temperatura, da ocorrência de ondas de calor em algumas regiões, particularmente no sudeste da América do Sul, aumento das chuvas e os extremos de precipitações, precipitações intensas, e o que isso implica em termos de inundações, em contraposição com outras regiões, onde a tendência indica uma redução de chuvas, como eu mencionei antes, por exemplo, na região oeste da América do Sul, na costa do Pacífico e na região central. O que essa área mostra é que a redução da precipitação continuaria nas próximas décadas, aumentando os riscos de incêndio, as dificuldades para a disponibilidade da água e também a redução da ocorrência de frios extremos e a disponibilidade de neve para alimentar rios de gelo. O que podemos ver, portanto, é que a região da América do Sul já mostra mudanças significativas, projeções que, no horizonte temporal não muito próximo, vão se sustentar e também vão se aprofundar. Além disso, isso pode se sobrepor com a vulnerabilidade de diferentes setores da nossa região diante da mudança climática. Essas vulnerabilidades podem ser analisadas em termos dos sistemas de produção de alimentos, disponibilidade de água, vulnerabilidade que representa para as áreas urbanas e sua infraestrutura no sistema de saúde para a população e também para os ecossistemas terrestres e aquáticos. Neste esquema, o que podemos ver é que a cor dominante é vermelha intensa em muitas regiões, indicando os níveis altos de vulnerabilidade e também um alto nível de confiança. Portanto, o que podemos dizer é que não só na América do Sul, mas também na central, estão altamente expostas à mudança climática, mas também exatamente são vulneráveis aos impactos implicados por essa mudança no clima. Quando pensamos no espaço de soluções que temos diante desse conjunto de ameaças superpostas com uma grande vulnerabilidade, claramente aparecem duas estratégias que têm a ver com a adaptação e a mitigação da mudança climática e têm também o potencial de gerar co-benefícios que atuem, de certa forma, vinculados com outros objetivos sociais, não só os que têm a ver com os que... de enfrentar a mudança climática em termos de suas causas e consequências. Também entende-se que algumas consequências dessas ações de adaptação e de mitigação poderiam ser indesejáveis. Quando falamos de co-benefícios, nos referimos aos efeitos positivos que podem surgir dessas políticas dirigidas a enfrentar a mudança climática e que serão benéficas para a sociedade e o meio ambiente. E os co-benefícios surgem quando implementamos medidas de mitigação ou de adaptação que têm efeitos positivos, significativos, como, por exemplo, a mitigação ou a adaptação. Portanto, um grande desafio estará relacionado com a geração de estratégias políticas que gerem esses co-benefícios e sinergias também entre as políticas de mitigação e adaptação e que também contribuam para conquistar alguns desses outros objetivos de desenvolvimento social, como os objetivos de desenvolvimento sustentável, os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável que aparecem na tela. Portanto, neste sentido, são diferentes os exemplos apresentados no contexto do relatório do IPCC. Um tem a ver com as cidades, sua infraestrutura e também no setor da agricultura e os usos do solo. Quanto às cidades, o setor da América do Sul é muito importante que seja avaliado em termos dos co-benefícios da adaptação e da mitigação, porque é uma região altamente urbanizada que tem cinco megacidades com mais de 10 milhões de habitantes, uma alta concentração da população não só em ambientes urbanos, mas também em cidades litorâneas. Portanto, o aumento do nível do mar ou o transbordamento de rios, no caso de cheias, significam níveis de vulnerabilidade importantes para a população urbana. E não só são essas as ameaças que afetam as cidades em áreas urbanas, mas também as ligadas, como víamos, a situações de calor extremo, secas ou inundações, dependendo das diferentes regiões, desmoronamentos, tempestades intensas. Portanto, os fatores que determinam também a vulnerabilidade que as cidades têm dentro da América do Sul têm a ver precisamente com essas assimetrias e a maneira em que se distribui o acesso aos serviços, a infraestrutura, os níveis de pobreza que há na nossa região. Aquilo que tem a ver com a informalidade e também a ocupação de áreas altamente, de alto risco ou expostas aos efeitos da mudança climática. Neste contexto de alta vulnerabilidade, aparecem oportunidades para gerar essas estratégias de adaptação e mitigação num contexto em que possamos pensar na geração de sinergias desse conjunto de medidas e também nos seus co-benefícios. O terceiro grupo de trabalho do IPCC, não vou me deter em detalhes para não exceder em termos de tempo, mas vocês vão poder encontrar tabelas desse tipo onde são propostas diferentes alternativas de mitigação e neste caso para sistemas urbanos, por exemplo, relacionados com o uso do solo urbano e o planejamento, eletrificação da energia, dos sistemas energéticos urbanos e como interagem, por exemplo, com os objetivos de desenvolvimento sustentável. aí é onde podemos identificar claramente esses co-benefícios associados às medidas de mitigação que ajudam a operar nesses sentidos co-benefícios e sinergias. Poderão ser identificados com o sinal de mais em cada um dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. A mesma coisa pode ser vista na agricultura, produção de alimentos para a nossa região, entendendo que os impactos na produção dos alimentos são negativos, das culturas são negativos na América do Sul e a projeção para o futuro indica que a tendência na redução de rendimentos de algumas culturas continuará no futuro. E, portanto, novamente, quando pensamos em estratégias de mitigação do que tem a ver com esses setores, o IPCC mostra novamente que existem oportunidades de interação entre as medidas de mitigação e os objetivos de desenvolvimento sustentável a partir dos quais podemos identificar co-benefícios ou sinergias. Toda a informação do relatório do IPCC está disponível nesta página web que aparece na tela e nas diferentes redes sociais onde o IPCC compartilha informações. Aqui termino, então, a minha apresentação. Muito obrigada à doutora Inês Camiloni por esta visão do grupo de trabalho número um, a ciência do clima. Muito obrigado por apresentar-nos esses perigos climáticos que já estão sendo observados e que são esperados no futuro. Agradecemos a todos os que nos acompanham neste evento. Bom dia e boa tarde, dependendo de onde estiverem. Lembramos a todos que teremos três oradoras de destaque e teremos uma sessão de perguntas e respostas no final. e então estão todos convidados a escrever as suas perguntas no bate-papo ou de chat ou se apresentar ou pelo menos contar de que países estão participando para então tornar a reunião mais interativa. Muito obrigado novamente, Inês. Passamos então a nossa segunda palestrante que vai nos acompanhar da Venezuela. para mim é um prazer apresentar a doutora Noemi Chacon pesquisadora associada titular do Laboratório de Ecosistemas e Mudança Global do Instituto Venezuelano de Pesquisas Científicas IBIC. Seus interesses de pesquisa incluem o estudo dos ciclos biogeoquímicos de nutrientes em florestas tropicais, as suas alterações devido às mudanças climáticas e o papel que desempenham os conhecimentos indígenas na preservação e restauração da floresta diante do sistema da terra que está sempre mudando. O enfoque colonial e transdisciplinar caracteriza suas pesquisas sobre as complexas interações socioecológicas nos ecossistemas florestais. É autora líder do AR6 também, do sexto relatório do IPCC, mas no grupo de trabalho 2 com o foco nos impactos e na adaptação no capítulo da América Central e do Sul. Então, temos o prazer de ouvir, então, a doutora Noemi Chacon com a palavra. Muito obrigada, Kevin, pela sua apresentação, Edwin, perdão, pela sua apresentação e pelo convite feito para compartilhar com vocês este assunto no dia de hoje. para dar início a esta apresentação. Vou compartilhar com vocês a tela. Estão vendo? Sim, Noemi, muito, pode continuar. A questão que nos ocupa hoje é sobre adaptação e mitigação, os co-benefícios da adaptação e mitigação na América do Sul e para tratar disso, coloquei o foco no setor de ecossistemas terrestres de água doce e seus serviços, que é um assunto bem próximo da minha área de trabalho. Para colocar em contexto, gostaria de que falássemos ou lembrássemos um pouco os acordos alcançados no acordo de Paris, vale a redundância, em 2015, assinado naquela época por 175 países, onde o compromisso foi de reduzir substancialmente as emissões de gases de efeito estufa para limitar o aumento da temperatura para menos de 1 grau centígrado e chegar a um esforço para chegar a menos de 1,5 grau centígrado em relação aos níveis pré-industriais. Hoje, o acordo do país é assinado por 195 países comprometidos através de suas contribuições nacionalmente determinadas a gerar ações climáticas para chegar a atingir esta meta de adaptação e mitigação. e espera-se que possam que possa estar apoiada em três grandes dimensões social, econômica e ambiental. Tudo isso com o fim de poder fazer sinergias com a agenda 20 e 30 e de seus 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Com esse contexto, já quero entrar no assunto mostrando a vocês uma tabela de impactos observados e projetados obtida a partir da avaliação feita no sexto relatório recentemente publicado, onde podemos ver que para a região foram avaliados oito setores oito setores e desses oito setores para esta apresentação eu escolhi trabalhar com aquele que se refere aos ecossistemas terrestres de água doce e seus serviços por três motivos fundamentais. Primeiro, pelo tempo por questões de tempo segundo é porque faz parte da minha área de expertise e a terceira é que vocês podem ver na tabela é um dos setores mais afetados atualmente e no qual a projeção é que no futuro a tendência seja similar. Revendo este setor descobrimos basicamente que as ações de adaptação e mitigação estiveram dirigidas à adaptação baseada em ecossistemas e adaptação baseada nas comunidades. seriam as grandes linhas vistas na avaliação feita. A adaptação baseada em ecossistemas esteve praticamente orientada ao que foi as áreas protegidas. A área protegida é uma das ações de adaptação que mais implementação teve na região enquanto as que são baseadas nas comunidades estiveram centralizadas em visibilizar todas as ações onde o conhecimento indígena e local sobre os processos locais para reduzir o risco e impacto climático estão incluídos. Quanto às áreas protegidas esta ação climática é uma das ações geradas que gera benefícios importantes em bem-estar social nas áreas social e econômica enquanto adaptação baseada nos conhecimentos locais também é considerada como uma importante estratégia de adaptação para a região que deve ser considerada fazendo uma revisão dos co-benefícios com as informações aqui expostas que vai um pouco além talvez do relatório da mensagem lançada pelo relatório aqui temos bibliografia recente etc podemos ver que no que diz respeito aos co-benefícios ambientais as ações de ambientação geram resultados similares é um aumento na resiliência dos ecossistemas a proteção da biodiversidade e são preservados os espaços como solo fontes de água e ar quando fizemos uma revisão dos co-benefícios econômicos porém percebemos que existem diferenças entre uma ação de adaptação e a outra quando fazemos uma revisão dos benefícios sociais e econômicos obtidos a partir das áreas protegidas vemos que principalmente todas as que estão dirigidas ao mercado ou por exemplo que são geradas para áreas de recreação sem dúvida há co-benefícios sociais que contribuem para o bem-estar humano no entanto isso está mais dirigido para o bem-estar humano particular ou seja aqui podemos ver como estas áreas geram oportunidades de emprego onde a população local também entra ou pode entrar na cadeia de serviços faz uma conexão estabelece uma conexão com os mercados é possível gerar iniciativas de cooperação técnica e investimento econômico entre estados e organismos internacionais claramente são co-benefícios que redundam no bem-estar social para os humanos entretanto eu acho particularmente que não se vê ali os co-benefícios socioeconômicos que estariam que seriam próprios da comunidade e de todas essas sociedades que moram em torno dessas áreas protegidas com sistemas de organização bem diferentes onde o bem comum está acima do bem pessoal quando vemos adaptação baseada em comunidades quando se leva em conta o conhecimento indígena e o conhecimento local sobre os processos que ocorrem na região vemos então que aqui temos um grande número de co-benefícios socioeconômicos que favorecem estruturas comunitárias como por exemplo a revitalização da cultura o empoderamento das comunidades o fortalecimento de organizações comunitárias a diminuição da migração a proteção dos meios de vida e particularmente uma dessas medidas seria como a garantia da participação da comunidade nas abordagens de gestão ascendente também são favorecidas as economias e tecnologias locais e se reduz a dependência dos mercados forâneos apesar de existirem essas diferenças abismais entre um tipo de adaptação e a outra vemos que contribuem notavelmente aos objetivos de desenvolvimento sustentável entre eles o número 13 que seria a ação final não obstante nós realizamos estes co-benefícios quando realizamos estes co-benefícios socioeconômicos quisemos chamar atenção especialmente para o fato de que seria importante fazer uma revisão deste compromisso entre a proteção ou o ato de proteger e o co-benefício que está sendo dado à sociedade teríamos que ver como equilibrar essas duas situações neste contexto também gostaria de mostrar que deveríamos ter muita atenção com a Amazônia com a Amazônia a região amazônica tem aproximadamente acho que já um pouco mais já é um pouco maior o número de quilômetros quadrados mas a nossa Amazônia apresenta aproximadamente 22% do seu território abaixo do sobre o regime de área protegida nessa região também há uma área importante chamada reconhecida oficialmente em territórios indígenas que também é de 22% e recentemente foram publicados vários artigos onde se mostram como as áreas que estão sob a governança dos povos indígenas têm uma alta redução de emissões inclusive mais do que as áreas protegidas pareceria então que essa é outra mensagem que está sendo emitida que é muito bom realizar medidas de adaptação que possam proteger os ecossistemas desde que tenhamos levamos em conta o nível de organização local a governança local os conhecimentos locais tendo dito isso teríamos que fazer algumas reflexões sobre este assunto que particularmente são opiniões pessoais eu acho que a implementação das áreas protegidas com medidas de adaptação e mitigação a mudança climática para gerar co-benefícios eficazes nas dimensões socioeconômicas só é possível se reconhecemos os conhecimentos indígenas as formas organizacionais e a gestão do território dos povos indígenas e comunidades locais também as áreas protegidas com orientação de mercado que há bastante podem produzir exclusões inaceitáveis como a exclusão do sistema de governança das comunidades locais e a separação do vínculo estreito entre essas comunidades e seus meios de vida e finalmente como eu dizia anteriormente deveríamos prestar atenção especial nestas iniciativas de adaptação e mitigação que estão sendo realizadas na Amazônia porque a região tem 410 povos indígenas e nela como vimos já temos 22% do território alocado a esse tipo de figura na minha opinião para que renda maior co-benefício seria necessário que houvesse uma administração híbrida ou pelo menos uma alta participação dos povos indígenas e comunidades locais dito isso não me resta nada além de agradecer e estarei atenta aqui para qualquer comentário ao respeito deste assunto muito obrigada muito obrigado a doutora Noemi Chacon que da Venezuela nos deu a visão do grupo de trabalho 2 focada nas questões de impactos e adaptações Noemi falava sobre os impactos observados e esperados na região e sobre os co-benefícios especialmente iniciativa de adaptação baseada em ecossistemas e nas comunidades novamente damos as boas-vindas a todos aqueles que nos acompanham neste evento eu os cumprimento da Guatemala na América Central vemos aqui no bate-papo que temos participantes da Colômbia da Bolívia do Brasil da Argentina do Peru México Chile portanto esperamos que todos continuem se apresentando no chat para que este evento seja mais interativo também estão todos convidados a colocar as suas perguntas também no bate-papo para as nossas palestrantes quando concluirmos esta sessão vamos ter o nosso espaço de perguntas e respostas continuando ouvimos já no grupo 1 do grupo 2 passaremos então ao terceiro grupo de trabalho do IPCC que nesta ocasião está representado pela doutora Merci Burbor Córdoba será um prazer para mim apresentar então a doutora Merci Burbor Córdoba que é oceanógrafa com doutorado em ciências ambientais da Universidade Estatal de Nova York ela é professora da Escola Superior Politécnica do Litoral Espol Espol Equador é pesquisadora do Centro Internacional do Pacífico para redução do risco de desastres Espol foi chefe de controle ambiental de Guajaquil diretora provincial de riscos de desastres e vice-ministra do Ministério de Ambiente do Equador Merci é autora líder do sexto relatório do Grupo 3 no IPCC ou seja focado na questão da mitigação e também é membro do Grupo de Recursos Humanos para Serviços Climáticos da Organização Meteorológica Mundial OMM Deixamos a palavra então a Merci para que nos dê a perspectiva do Grupo 3 que vai falar sobre mitigação Bem-vinda Merci Muito obrigada Muito boa tarde a todos e a toda a Sul América e a todos aqueles que estão ouvindo Muito obrigada por este convite Vou compartilhar a minha tela para apresentar um pouco a parte que cabe aos co-benefícios da adaptação e mitigação na América do Sul mas fazendo uma abordagem de saúde dos sistemas de saúde vamos ver um pouco como podemos integrar este setor que acho que deve ter muito mais importância e relevância uma das mensagens chave que nos deram os diferentes grupos é que pelo menos a menos perdão que tomemos ações imediatas na redução de emissões em todos os setores poder chegar a 1,5 graus centígrados vai estar além do nosso alcance para evitar essas perdas incríveis que vão aumentando é necessário uma ação urgente e é necessário se adaptar às mudanças climáticas ou seja temos que trabalhar lado a lado com as questões de redução de emissões com as questões de adaptação e nesse sentido vou apresentar aqui estas informações que é da CELAC que os governos enviaram ao convênio quadro das Nações Unidas de mudança climática em termos de suas prioridades como governo para adaptação e a mitigação isto é se são informações apresentadas em 2016 o que temos aqui são os setores que foram priorizados tanto para adaptação como para mitigação eu quero recalcar como estamos trabalhando um pouco em focar a questão da saúde vejam que a questão da saúde que aparece em vermelho aqui com o sinal com a cruz no meio essa pastinha com a cruz no meio não está em todos os países que apresentaram suas contribuições nacionais como uma questão prioritária está quase na metade deles e nos setores onde os dois setores trabalham ou seja como por exemplo energia agricultura mudanças no uso do solo atividades florestais e algumas dessas relacionadas como relacionadas ao transporte a detritos energia não vão lado a lado com do mesmo jeito como entre adaptação e mitigação claro cada um tem a sua especialidade a sua prioridade então neste momento que vamos tentar ver como promover uma melhor integração de todos os setores para trabalhar como uma melhor sinergia e nesse caso também a questão da saúde que fica um pouco no horizonte de muitos desses setores que fiquem no horizonte desses setores o diagrama apresentado o diagrama apresentado pelo grupo número 2 para interagir o que é ameaça climática exposição com a vulnerabilidade medida em termos da sensibilidade da capacidade de adaptação com o risco e esse risco nós vamos ver aqui em detalhes mas basicamente vai afetar a saúde humana em dois aspectos primeiro as doenças sensíveis ao clima como eventos adversos ou seja doenças vetoriais que são transmitidas pela água doenças infecciosas de todos os tipos doenças relacionadas com o calor que já vamos ver e que são tão importantes e tão pouco conhecidas a questão da saúde mental que é outra outra dívida na região e também questões de nutrição de malnutrição ou desnutrição também temos conflitos importantes na região relacionados com a migração deslocamento e outros conflitos um bom exemplo do que aconteceu nessas questões de eventos extremos combinados com a pandemia é que os sistemas de saúde ficaram sobrecarregados e é justamente o que acontece quando temos esses eventos climáticos há cargas de pacientes respostas de emergências e custos que às vezes os nossos sistemas de saúde não tem preparação para encarar outros sistemas que foram afetados ou que serão afetados ainda mais são os alimentos e de meios de vida das nossas populações e a nossa comunidade este relatório gráfico que não é de nenhum dos relatórios mas é do trabalho de um grupo nosso com a doutora Stuart Barra quer representar um pouco os determinantes da saúde ligados com essas doenças vetoriais para poder ver como as questões desses setores e meu enfoque agora fica sobre as cidades incidem direta e indiretamente nas questões da saúde a estacionalidade sabemos que temos a estação da dengue das doenças respiratórias sabemos mas não articulamos isso com as questões climáticas sabemos que há vírus circulando mas às vezes não temos uma boa vigilância epidemiológica a questão das condições de moradia e os serviços da cidade especialmente nos sistemas informais de habitação são um fator importante nessa questão da vulnerabilidade e o impacto das doenças a parte da zoonose e dos mosquitos os vetores que estão aí presentes devem ser articulados e finalmente as populações vulneráveis toda essa interação complexa faz com que dentro das cidades a carga da epidemia não seja igual e por exemplo uma cidade por exemplo no Equador que vemos que tem desigualdades em relação a outras e os setores afetados muitas vezes tem certas características é justamente o que precisamos entender quais são os fatores para poder tomar as medidas de correção voltando a toda a questão da América do Sul já foram mencionar as nossas palestrantes anteriores já mencionaram que haverá uma série de pactos e pactos associados com a questão da seca das temperaturas vão ser traduzidos em questões de segurança alimentar também aqui apareceu em quase toda a região as questões de desmoronamentos inundações também vão afetar diretamente a vida a saúde e as infraestruturas que temos as questões de segurança da água que é um dos um dos tópicos que aparece de forma recorrente em muitas dessas regiões isso vai afetar diretamente a nutrição e acarretando doenças a questão da saúde as epidemias que estarão que virão graças às mudanças de temperatura que provocarão mudanças no ecossistema e também na dinâmica dos vetores dos hospedeiros como também das pessoas que podem começar a deslocar-se e migrar finalmente devemos reconhecer esta visão de risco sistêmico efetivamente para poder trabalhar com uma visão mais articulada intersetorial com relação especialmente às questões da saúde aqui vemos que os riscos relacionados ao calor vão produzir uma maior mortalidade nas populações adultas de idosos e também nas populações que estão em situação informal não é distribuído equitativamente as assimetrias urbanas são muito visíveis nas nossas cidades por outro lado a mudança climática vai afetar a epidemiologia das doenças sensíveis ao clima e vemos que praticamente isso em quase toda a região que temos a dengue a chikungunya o zika e que estão aparecendo ano a ano em diferentes lugares e com diferentes periodicidades porque estamos expostos a esses fenômenos como o elinho que afetam assolam a nossa região no ano 2020 quando veio a pandemia também ficamos surpresos também fomos surpreendidos por eventos de dengue em países onde isso não era comum o Paraguai teve 223 mil casos a Argentina teve 42 mil casos nos nossos países como o Equador o Peru que são essa é uma doença endêmica então isso vai ser exacerbado e vai aumentar cada vez mais nas projeções climáticas e na questão de mudança climática vai se exacerbar ainda mais a falta de serviços básicos nos nossos assentamentos informais e isso vai provocar claro o aumento da vulnerabilidade e também doenças então nesse contexto os processos de adaptação e mitigação vendo como com um enfoque de saúde a Organização Pan-Americana da Saúde diz saúde em todas as políticas isso é correto para conseguir isso este quadro essa estrutura dos objetivos de desenvolvimento sustentável deveria servir como uma boa base para integrar as questões de mitigação e isso não está provado pelas práticas de políticas em muitos países que pode realmente ser funcionar como uma alta sinergia mas é preciso ter cuidado e não só entender os co-benefícios que podem ser gerados mas também os conflitos associados a essa mitigação que poderiam afetar certas populações e isso é preciso levar em conta para estabelecer como priorizamos ações e como buscamos salvaguardas quando necessário vamos ver um pouco sobre sistemas urbanos já foi apresentado algo mas vou focar aqui basicamente nas questões da saúde vejam que na saúde humana como podemos relacionar e como podemos fazer uma excelente sinergia praticamente em todas as ações que tem a ver com sistemas urbanos o planejamento do território e a mudança do uso do solo sistemas de energia sistemas de esfriamento ou refrigeração que vão cada vez melhorando com tecnologias novas o que aparece em azul mostra os níveis mais altos de confiança portanto mais evidência de que esses pacotes de política que articulam estas coisas vão nos ajudar a melhorar também a saúde humana a questão da infraestrutura blue ou azul azul e verde é importante e nossas cidades estão caracterizadas por ter muitos ecossistemas que muitas vezes não são incorporados na paisagem a questão do tratamento de resíduos deve-se ter muito cuidado por todas as assimetrias que existem e injustiças climáticas para não impactar outras comunidades vulneráveis então é preciso olhar com atenção para isto e finalmente a mensagem é que ao integrar os setores as estratégias e a inovação junto com a tecnologia com as empresas privadas e a academia podemos fazer um pacote importante de trabalhos e políticas intersetoriais interdisciplinares para poder enfrentar essas questões e finalmente conseguir na saúde humana a melhoria aqui podemos ver alguns exemplos que em muitas das cidades já estão acontecendo as soluções baseadas na natureza relacionadas com a água que por sua vez reduzem as inundações a resiliência vai aumentando quando se trabalha nessas soluções da natureza também há uma produção de captura de carbono nessas zonas periurbanas e urbanas e também a produção de um efeito importante nos espaços públicos que ajudam a melhorar a saúde física e mental das pessoas a infraestrutura básica neste ponto que é uma dívida que existe em toda a região especialmente em cidades pequenas e talvez nas grandes também onde essa infraestrutura básica que é um direito é um desenvolvimento que deve incluir tudo que é saneamento água de beber drenagens eletricidade direito a terra e a moradia isso tudo pode se transformar em uma oportunidade é importante para isso desenvolver as capacidades adaptativas de toda a população dos governos locais até as próprias comunidades pois com isso é possível reduzir as vulnerabilidades que estão relacionadas com o clima e aumentar a resiliência climática que queremos também nas iniciativas de transporte urbano ativas essas políticas que devem ser fomentadas em nível local e nacional para facilitar processos por exemplo caminhar andar de bicicleta isso vai reduzir as emissões claro e favorecer a qualidade do ar e gerar bem-estar físico e mental reduzindo doenças associadas ao estresse térmico e problemas respiratórios aqui a questão da adaptação é muito importante nessas visões sistêmicas então questões de desenvolvimento que melhoram não só com a parte de infraestrutura é preciso melhorar a educação é preciso melhorar a articulação entre os diferentes setores médicos de saúde sistemas veterinários de segurança alimentar alerta precoce pensando na resiliência climática que une todos esses elementos e reduzem os desastres climáticos especificamente esta visão sistêmica leva a algo que no capítulo 2 aparece como proposta que é uma saúde uma saúde que simplesmente incorpora essa questão sistêmica da biodiversidade das florestas urbanas neste caso e como isso ajuda o bem-estar e a saúde e este framework ou estrutura da saúde planetária que basicamente significa não vamos ter saúde humana se não mantemos a saúde do planeta para isso é preciso compartilhar conhecimentos entre as comunidades municípios governos nacionais para que possamos realmente aprender e responder quando um próximo surto epidêmico aparecer e a mensagem final seria que estas ações climáticas aceleradas que é preciso acelerar essas ações climáticas isso é crucial para o desenvolvimento sustentável para isso essa proposta da governança para o desenvolvimento climático resiliente deve incluir tudo isto planejamento de longo tempo longo prazo de todos os níveis do governo cooperação internacional compartilhamento dos benefícios por esta apresentação esta perspectiva do grupo de trabalho 3 focado na mitigação lembramos a todos que nos acompanham neste evento que agora teremos uma sessão de perguntas e respostas vocês podem colocar as suas perguntas no bate-papo mas também temos em baixo nos comandos do zoom o botão para perguntas e respostas o painel de Q&A então estão todos convidados a fazer suas perguntas para que possamos ter uma sessão de interação com as nossas oradoras renomadas já dizia Mércia que no grupo de trabalho 3 era um terço o total de mulheres participantes neste nosso painel todas foram mulheres então ótimo nesse sentido os nossos participantes na medida que vão acrescentando perguntas já há algumas no bate-papo eu gostaria de começar com algumas perguntas para cada uma das oradoras começando com Inês que falou do grupo de trabalho 1 o grupo centralizado nos modelos climáticos gostaria de perguntar Inês nesse sentido a informação climática a informação de modelos ou cenários é crucial para a tomada de decisões aqui nós estamos focando em adaptação e mitigação e os funcionários públicos por exemplo que devem trabalhar na implementação dessas estratégias de adaptação e de mitigação devem ter algum conhecimento mínimo ou certo acesso a essa informação sobre o que podemos esperar do futuro em termos de clima e emissões gostaria de te perguntar e aproveitar para te pedir que você conte um pouco mais sobre a disponibilidade dessa informação climática num formato fácil de acessar e aproveitar também para que você nos conte sobre o Atlas publicado no grupo 1 que é um esforço nesta linha e perguntar também se assim como está esse Atlas se há outras fontes de informação que também sejam de fácil acesso para aqueles que não são especialistas no assunto nas questões de modelos ou cenários climáticos Obrigada Edwin pela pergunta e pela oportunidade de apresentar precisamente o Atlas Interativo gerado no âmbito do sexto relatório do IPCC este Atlas Interativo constitui o primeiro esforço feito a partir do IPCC para aproximar informações dos resultados relacionados a mudanças observadas e projeções para o futuro numa forma amigável e interativa especialmente no quinto relatório de avaliação havia um Atlas mas não era interativo então esse trabalho foi feito e se ouviu também as demandas daqueles que dos setores que tomam decisões para no sentido de obter um acesso mais fácil as informações as projeções e diferentes bancos de dados e assim foi como chegamos a apresentação do Atlas Interativo onde pode ser encontrada toda essa informação sobre as projeções mas também mudanças observadas em diferentes regiões em que o mundo foi dividido no sexto relatório de avaliação é uma página web está disponível pode-se acessar essa página a partir da página do IPCC está apresentada de uma forma bem amigável e além disso o IPCC está fazendo atividades de divulgação e de explicação sobre o uso do Atlas Interativo isso também está na página do IPCC vocês vão encontrar as datas para as diferentes regiões especialmente para a região da América do Sul amanhã com um evento de apresentação do Atlas e de mostrar o seu uso para poder aproveitá-lo da melhor maneira tudo o que aproveitar da melhor maneira tudo o que ele contém eu não sei se em nível global existe uma ferramenta dessas características do que este Atlas Interativo representa e o que significou o trabalho conjunto de cientistas do mundo inteiro para gerar essas informações que além disso passou por diferentes processos de revisão informações de base que também estão disponíveis as próprias ferramentas com que se desenvolveram todas as figuras que podem ser baixadas daí também estão disponíveis não só da informação então mas se faz num âmbito de total transparência e rastreabilidade dos dados que aí se apresentam isso é fundamental quando a informação é utilizada num processo de tomada de decisões tem todo o rigor científico e toda a transparência necessária para que a sua utilização seja realmente avalizada excelente muito obrigado Inês então fica aqui o convite para todos aqueles que estão conosco para entrar na página web do IPCC e como dizia Inês há um link que manda envia a esse Atlas interativo que mostrando essas informações sobre as mudanças climáticas nos últimos tempos e as projeções para o futuro de acordo com os modelos diferentes modelos e cenários de emissões passando ao grupo 2 eu gostaria de conversar com a Noemi uma das perguntas que aparece no chat é justamente uma que eu tinha pensado para a Noemi fala sobre que ela falou muito sobre integração das comunidades mas especialmente as comunidades indígenas nesses processos de adaptação a pergunta então é de Pedro Borges no chat como pode ser incorporado esse conhecimento indígena a ação climática quais são os desafios talvez Noemi possa comentar como viu o seu trabalho a partir do seu trabalho no IPCC o que foi feito nesse relatório para tentar incorporar esse conhecimento indígena e que desafios ainda temos pela frente para o próximo relatório do IPCC para que esta incorporação possa ser realizada Edwin obrigada a pessoa que perguntou pelo chat e também a você pela pergunta observe que neste relatório foram feitos esforços bem significativos para integrar o conhecimento indígena e local dentro da avaliação desse relatório de fato considerou-se o conhecimento foi considerado o conhecimento como um eixo transversal no capítulo e também gerou-se separadamente o primeiro compêndio de conhecimentos indígenas publicado em paralelo ao relatório a publicação do relatório foi uma iniciativa de vários autores do relatório no qual participaram no compêndio de conhecimentos indígenas participaram vários autores indígenas para informar os autores do IPCC então é um avanço bem significativo quanto ao AR5 de fato no nosso capítulo da América Central e do Sul surgiu uma pergunta também um caso de estudo em cada uma das sessões foi incluído e cada uma das sessões incluiu o conhecimento indígena e o conhecimento local o desafio que resta é que esse conhecimento ainda chega a nós por meio de portadores de conhecimento que fazem uma ponte conosco e nós como comunidade científica a partir daí nós interpretamos o seu conhecimento então o desafio que temos pela frente é tentar chegar a metodologias de coprodução com povos indígenas a partir de uma perspectiva colonial que nos permita poder interagir com eles e gerar conhecimentos no âmbito intercultural e transcultural também esse não é um desafio fácil porque como já disse temos que soltar a nossa visão colonial e gerar junto com eles e não fazer por nossa conta mas gerar com eles todas essas ferramentas e essa metodologia que nos permitam aproximar-nos desse conhecimento tão necessário para a preservação da vida no planeta muito obrigado Noemi continuando então para conversar com nossas três oradoras eu gostaria de falar agora com Merci vendo o que nós vimos sobre o seu roteiro sua rota de vida ela tem experiência tanto no setor acadêmico como no setor público ela foi vice-ministra do meio ambiente também foi diretora de gestão de riscos de desastres um currículo bem vasto então colocando o chapéu que você usou naquela época em que você tomava decisões no setor público quais você acha que são os principais desafios as principais barreiras para implementar ações concretas contra a mudança climática tanto de adaptação como de mitigação quando você estava lá naquela posição de tomadora de decisões o que fazia falta o que poderia facilitar o seu trabalho nesse sentido muito obrigada eu acho que é bem importante ver como podemos nos aproximar dos tomadores de decisões eu podia dividir isso em duas partes um em nível do governo nacional e depois no nível do governo subnacional ou local que é muito importante em nível nacional acho que uma das principais barreiras que além disso estamos tentando melhorar bastante mas é a questão da aproximação da informação científica da informação para os tomadores de decisão um tomador de decisão de decisões tem três ou quatro minutos para ouvir uma proposta e depois agir a equipe técnica vai traduzir a informação específica para implementar uma norma um plano um programa e depois ver quanto custa para saber se há recursos necessários para investir com alguns processos de priorização essa visão do que é prioritário e se há algo que não é prioritário é preciso que seja muito bem justificado e colocar as evidências as evidências são ou seja se nós não investimos em soluções baseadas na natureza e não dermos incentivos para que os níveis de governos nacional a local possam ser implementados vamos perder em saúde em custos e esse tipo de informações então é muito prática esse tipo de informação é muito prática para que o tomador de decisões possa dizer muito bem vamos implementar estratégias de financiamento incentivos para as empresas incentivos para os governos locais para que comecem a trabalhar com essa nova visão então a informação científica deve ser traduzida para uma informação que seja operacional nas ações que devem ser tomadas pelo governo nacional que em geral é quem define as políticas e depois isso vai baixar para ser implementado no nível local e no nível local para mim uma das barreiras que há não nas cidades grandes mas nas intermediárias e nas pequenas é a questão de que não só não está pronto o material para saber como fazer os governos locais têm a grande responsabilidade de administrar o território eles têm que planejar eles têm que fazer os serviços básicos têm que fazer drenagem tratar os detritos sólidos mas eles não têm os recursos então a questão do financiamento específico para poder trabalhar nisso é importante financiamento sozinho não faz a diferença se não houver uma capacitação específica sobre como ser mais efetivos e aqui acho que está o X da questão de poder trabalhar numa visão sistêmica e a visão sistêmica para mim é o equivalente à sinergia e eficiência econômica e de impacto ou seja se eu vou colocar os meus recursos para implementar soluções baseadas na natureza reduzir inundações melhorar o saneamento com a drenagem adequada eu estou resolvendo como dizemos no nosso meio matando vários pássaros com um tiro mas a ideia é que justamente e eu falo isso com experiência de ter estado já na administração pública é uma mensagem que vem dessa experiência acho que é importante traduzir isso como podemos colocar as evidências de uma forma que seja mais eficientes e obter resultados integrados a visão sistêmica é importante e tudo isso é uma grande oportunidade em todos os níveis excelente Mércio pelos seus comentários eu acho que são muito adequados precisamente para o ambiente que estamos que compartilhamos aqui neste evento este evento foi organizado e convocado pelo IAI e precisamente você falava sobre dois assuntos importantes traduzir o conhecimento científico por um lado para uma forma operacional e por outro lado capacitar os atores do governo para que possam trabalhar com essa informação científica acho que são duas linhas de trabalho que o IAI pela experiência que eu tive com essa instituição andou fortalecendo e trabalhando sobre isso já há alguns anos poder traduzir essa informação e aproximá-la dos tomadores de decisão para fazer e fazer capacitação para que essa informação possa ser utilizada então fica aí a nota para os colegas do IAI que estão nos ouvindo indo em frente temos aqui algumas perguntas que foram feitas das pessoas que estão nos acompanhando aqui eu vou lê-las são perguntas gerais uma delas é um pouco mais interessante para de responder eu deixo abertas para que qualquer das oradoras possa respondê-las a primeira pergunta diz fala sobre educação ambiental em primeiro lugar agradecem por toda a informação que foi compartilhada hoje e perguntam o que recomendariam para aqueles que desenvolvemos processos de educação ambiental em comunidades para conseguir aproximar essa informação ou a informação que considerem chave para aproximar isso da participação para fomentar a participação cidadã é um grande dos desafios do IPCC e também dos cientistas para como fazer para aproximar essa informação da população em geral já se falava a partir do governo como o Mero se mencionou agora pensemos nas pessoas na cidadania como fazer que essas informações cheguem às pessoas deixo aqui aberto para as três oradoras eu posso Edwin responder algumas alguma parte do que foi dito acho que quando falamos de educação ambiental também devemos pensar em termos de educação formal e não formal do ponto de vista não formal a mídia cumpre um papel fundamental na transferência do conhecimento científico para a população na divulgação de uma de forma massiva e aqui o grande desafio é justamente o treino capacitação entre cientistas e necessidade de contar com jornalistas especializados em questões do meio ambiente mudança climática para garantir que a mensagem chegue com clareza que não se distorça que se sustente ao longo do tempo e não se fale só sobre mudança climática diante da ocorrência de algum evento severo no momento do lançamento de um relatório do IPCC por exemplo que pode gerar muitas inquietações ou seja quanto aos resultados mas é necessário trabalhar de maneira contínua para que se entenda que a mudança climática é um processo que está em desenvolvimento que continuará no futuro que as medidas são imprescindíveis então acho que um canal ligado à educação deve ter deve estar relacionado a essa via não formal e do ponto de vista da educação formal devemos pensar em todos os níveis de educação quando falamos de mudança climática falamos de uma transformação cultural que precisamos modificar cujas pautas precisam ser modificadas na forma que consumimos na forma que produzimos que desenvolvemos cada uma das nossas atividades cada um de nós cidadãos na nossa vida diária então incorporar todo esse conhecimento nos diferentes níveis da educação em geral nós temos experiência e participamos na vida da educação universitária mas é preciso começar então do nível inicial inicial da educação e isso é possível fazer somente se é feito de forma articulada incorporando as questões ambientais onde ou seja o currículo das escolas e também da educação formal e da não formal muito obrigado Inês não sei se Mercy ou Noemi querem complementar Inês deu uma resposta bastante ampla sim do meu ponto de vista eu gostaria que esses processos de comunicação para que cheguem bem é preciso trabalhá-los junto com os nossos receptores ou seja se é uma comunidade temos que entender as suas perspectivas culturais alguns têm perspectivas mais holísticas do que as nossas então eu acho que temos que nos sentar e eu gostei do que a Noemi disse eu também sou muito partidária dos processos de ecoprodução às vezes nós desenhamos as nossas mensagens com a nossa visão e possivelmente possa ser para uma parte da sociedade mas não para toda a sociedade então precisamos começar a trabalhar nesses processos comunicacionais a partir de uma visão de mais participação de coprodução entender e ficar no lugar do outro para poder levar inclusive algo melhor às populações mais vulneráveis é importante incorporar as crianças também neste trabalho e pensar que a mudança climática não é uma questão ambiental é uma questão de desenvolvimento uma questão social eu gosto muito dessas quase 9 mil páginas do relatório isso foi reconhecido foi reconhecido que as questões sociais são as que produzem inter-relações complexas e importantes e é preciso levar isso em conta não só nos preocupamos pelo ambiente é dessa dinâmica com os atores sociais que faz com que nós cheguemos a esses pontos de mudança climática ótimo muito obrigado Merci Noemi você tem alguma coisa mais para acrescentar? sim eu gostaria de complementar o que disseram Merci as duas oradoras quanto ao como se deve como essa mensagem deve ser construída ela deveria vir dos jornalistas da mídia dos comunicadores da construção feita pelas comunidades que são aquelas que estão vivendo ou seja se eu não vivo o impacto é muito difícil levar a mensagem isso precisa ser construído na própria comunidade e deve ser deve ser construído para todas as áreas acho que a mudança climática não tem a ver só com a área ambiental logicamente que é uma questão que é transversal a nossa vida é algo que temos que construir é um discurso que temos que levar ou seja que deve passar desde os mais desde as crianças até os adultos porque temos que transformar a nossa maneira de viver muito bem Noemi obrigado sim eu estava anotando e fui escrevendo isso de que foi mencionado pela Enes nós precisamos de uma transformação cultural na forma de produzir de consumir e como o Mercy também indicava na apresentação dela não é para daqui a 30 anos é agora então é necessário fazer um esforço muito grande porque temos que chegar a toda a população e como Mônica coloca no chat no chat como uma reação que está sendo discutida ela diz que definitivamente ainda há um desafio muito grande na forma em que compartilhamos a nossa informação científica na opinião da Mônica há um abismo grande entre a linguagem do IPCC que é uma linguagem calibrada cientificamente e a vida cotidiana do cidadão o IPCC reconhece isso eu tive a experiência de trabalhar no relatório anterior no quinto relatório e eu vi entre outras mudanças que neste novo relatório do IPCC houve muita atenção à questão da comunicação para o público em geral nos deram várias capacitações para conversar com jornalistas tomadores de decisões há uma equipe completa de comunicadores que estão tentando nos ajudar a traduzir a informação científica de fato acho que foi um dos principais desafios escrever o resumo para os tomadores de decisão do nosso grupo com certeza aconteceu a mesma coisa no grupo 1 e no grupo 3 o desafio do resumo para tomadores de decisão ou seja como resumir milhares de páginas já mencionadas pela Mercy em 15 páginas isso foi o primeiro desafio mas mais do que isso como fazer com que a linguagem fosse clara que fosse compreensível e pelo menos no grupo 2 na certa nos outros também constantemente tivemos a interação com especialistas de comunicação para tentar ajudar a que a mensagem fosse a mais clara possível claro que há limitações e há desafios pela frente esperamos que na medida do possível a mensagem chegue à população em geral vou passar a outra pergunta que é muito interessante gostaria de ouvir a reação das oradoras Rosana Maguinho nos diz bom o estudo é sobre como a mudança climática afeta a população humana e aí eu me permito fazer um esclarecimento o estudo de fato fala sobre a população humana mas também fala-se muito sobre impactos e efeitos sobre os sistemas naturais Noemi Chacon especialista em biodiversidade foi um dos papéis ou seja justamente um dos papéis foi estudar o impacto não só nos humanos mas também nos ecossistemas Rosana nos diz possivelmente não tenhamos que mitigar esse efeito da mudança climática na espécie humana porque será uma forma em que o planeta talvez seja uma forma em que o planeta esteja tentando chegar à sua estabilidade eliminando a espécie humana isto é bastante provocativo ou seja se não fizermos nada talvez se morrermos vamos chegar a esse equilíbrio então eu coloco aqui em discussão porque eu acho que é uma pergunta que provoca bastante eu gostaria de dizer que há duas visões aí uma é a visão dos povos indígenas que é uma visão muito sábia nós somos a terra nós somos parte de tudo isso por outro lado uma abordagem mais moderna mais moderna que seria a saúde planetária o que nós dizemos se queremos estar bem temos que o planeta o planeta precisa estar bem para que estejamos bem isso está conjugado com com outro ponto o planeta e o que está acontecendo tem esse desequilíbrio justamente porque nós abusamos do planeta e dos recursos e serviços e da beleza natural que tem da falta de apreço que temos então acho que precisamos reconhecer isso o problema que nós temos é que não reconhecemos que somos parte de tudo isso de fato a pandemia é um desequilíbrio entre os sistemas biológicos entre o sistema biológico e o que aparece ou seja é uma consequência das nossas ações estamos pagando pelas nossas ações então acho que é uma visão sistêmica de que devemos de considerar-nos como parte do todo talvez seja isso que devemos devamos fazer o que vem dentro disso desse balanço do que está acontecendo no planeta há uma seleção há um processo de que alguns vão embora outros ficam há um processo que está aí mas a nossa visão precisa entender que nós não estamos dominando o sistema nós somos parte do sistema e precisamos cuidar desse equilíbrio muito bem Merci Inês Noemi querem acrescentar alguma coisa excelente resposta da Mercy sim gostaria de acrescentar que nós no relatório mostramos que o que gerou toda esta crise climática é uma crise que nos que nos envolve como indivíduos e nos responsabiliza nesse contexto a visão integral que os povos indígenas têm sobre como viver neste planeta é algo que ainda não entendemos os povos os povos indígenas não separam a sua cosmovisão da sua vida diária e nós em troca temos tudo parcializado isso foi o que isso gerou todos esses problemas que nós estamos vivendo estamos vivendo as consequências mas ainda estamos a tempo de reverter partir desses processos e para isso temos que começar a articular com diferentes sistemas de conhecimento que vão nos permitir procurar medidas viáveis já vimos que da comunidade científica parece que temos todas as respostas e não é assim então é necessário é preciso que todos os sistemas de conhecimento nos dediquemos a essa tarefa ótimo muito obrigado Inês algum comentário final já estamos chegando no final do nosso evento sim acho que temos que reconhecer que estamos num momento histórico que somos uma geração em grande parte responsável pelo que está acontecendo o clima mudança climática e seus impactos e também somos a geração num momento histórico para encontrar o caminho e o espaço de soluções que pode se traduzir em proteger o planeta para o que segue se pensarmos nas gerações futuras nossos filhos e nossos netos temos uma responsabilidade ética nessa ação eu acho que não há dúvida de que a ação climática é necessária é urgente e não estamos num processo de seleção natural da natureza estamos vivendo consequências de ações humanas e para isso a ética nos envia numa única direção tem a ver com a proteção do planeta e a proteção das gerações futuras como não responsáveis pelo que está acontecendo e como não responsáveis por um clima mais perigoso ao que com certeza vão ter que enfrentar excelente obrigado Inês chegamos então ao final já estamos a uma hora e meia no evento rapidamente antes de passar a palavra a Ana para fechar o evento o Gustavo nos chat nos pergunta sobre agroecossistemas já não temos tempo as apresentações tinham que ser muito breves e muito específicas não se falou sobre agrosistemas mas se fala muito sobre sistemas agroflorestais florestais perdão no grupo 2 do relatório então eu convido o Gustavo a examinar o relatório do grupo 2 inclusive pode colocar a palavra em chave sistemas agroflorestais e vai descobrir que há bastante informação sobre isso se reconhece que é uma muito boa medida de adaptação especialmente no setor agrícola com esse comentário agradeço a participação das três oradoras especialmente de terem tido o cuidado de manter o tempo dentro dos limites agradeço novamente a possibilidade a chance de moderar este evento e também a todas as pessoas que se conectaram e estiveram conosco durante esses 90 minutos de tão interessante debate com isso Ana passo o microfone para você para que você faça o encerramento do evento muito obrigada Edwin agradeço a você a Mercy Inês e Noemi por uma excelente conversa Lucia sim muito obrigada Edwin por moderar este evento Inês Mercy e Noemi por serem nossas palestrantes Inês e Ana são minhas colegas da IAI muito obrigada aos participantes por estarem conosco aqui nesse evento nos veremos nos próximos eventos do IAI e nestes dias vamos fazer o upload dos vídeos da última e o de hoje estaremos então nas redes conectados muito obrigada e o de hoje 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 é e o de hoje 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 e o de hoje